Oi gente, tudo bom? Deixa eu ir um pouco pra trás. Voltei com mais um vídeo sobre as minhas tatuagens, que é o que mais me pedem no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue. Vou deixar aqui embaixo. E sempre me pedem pra mostrar o resto das minhas tatuagens. Sempre que eu posto fazendo alguma tatuagem, me perguntam o que eu tô fazendo. Então, acho que esse é o quarto vídeo sobre as minhas tatuagens que eu vou postar, então espero que vocês gostem. E não tenho muitas tatuagens pra mostrar nesse vídeo, mas tenho algumas grandes e algumas bafônicas. Então vou começar pelas primeiras tatuagens que eu fiz depois do último vídeo que eu postei, que foram... Ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Levanta! Que foram as tatuagens da minha pernoca. Gente, esse... Ó, calma aí. Que lindo, gente, que eu tô mostrando. Eu fiz essa tatuagem... Calma, deixa eu... Ai, eu sou uma delicadeza, né? Eu fiz essa tatuagem aqui com o Giovanni. Vou deixar o insta dele. Foi um flash. E essa tatuagem aqui com o Vitor. Também vou deixar o insta dele aqui. É uma mulher. Ah, gente, então. As da perna eu não vou conseguir mostrar direito porque... Meio complicado, né? Meio complicado, né? Como é que eu acho que eu vou estar... Então, depois da tatuagem da perna... Gente, eu tô tentando lembrar o que eu mostrei no último vídeo, o que eu não mostrei. Mas eu acredito que eu não tenha feito nada. Eu acho que depois daquela ali... Ah, tá. Eu fiz esse... Ai, meu Deus. Calma. Eu fiz esse olho... Deixa eu levantar pra mostrar melhor. Fiz esse olho aqui na mão. Também com o Vitor, que é o mesmo que fez aquela... mulher. E... Doeu. Essa doeu bastante. Só acho que porque passou em cima do osso do dedo. E logo depois que eu fiz as da perna, eu fiz esse tigre aqui. Old school. Gente, doeu bastante. Não vou mentir. Fiquei uma dorzinha bem chata. E eu fiz com o Pox lá em Tubarão. Pra quem não sabe, eu morava em Tubarão. Deixa eu acertar o meu cabelo. Eu morava em Tubarão e eu voltei pra... Em Floripa. Pra Flor... Nossa senhora. Eu voltei a morar em Floripa, que eu morava aqui antes. Transferi minha faculdade e tal. Um monte de coisa. Então, fiz essa aqui. E fechei meu braço. Só acabei de fechar meu braço. Eu fiz esse tigre aqui, em Realismo. Gente, ele é mole. Perfeito. Com essa rosa aqui. E quem fez foi o Lucas Machado do Estúdio Blackstone. E uma semana, talvez, uma semana e pouquinho depois, eu fiz essa rosa com ele também. Tá cicatrizando. Eu fiz, tipo, semana passada. E essa rosa no pescoço, que também tá cicatrizando. E essas foram as últimas tatuagens que eu fiz. E eu acho que é isso. O vídeo bem rapidinho. Mas pra atualizar vocês, que sempre me pedem. Então, se você não me segue no Instagram, me siga lá, que eu sempre dou dicas de tatuagem, de tatuador. E tô sempre mostrando minhas tatuagens novas. Beijo.